Ei amigo, faltava potência, qualidade, tecnologia, pressão, pressão, seus problemas terminaram. Tritão, 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 alto-falantes, 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 o grave bate mais forte, mais forte, mais forte, mais força e pressão. Ó trem gostoso, só. Isso é Triton, alto-falantes Uma nova tecnologia em som automotivo Um dos melhores sons O alto-falante que é pura força e pressão Qualidade e porrada A pancadaria do som automotivo Vai começar Porque aqui é assim Triton, alto-falantes Bate mais forte Triton, alto-falantes Agora você vai sentir Potência Sinta agora Triton, alto-falantes Triton, alto-falantes O DJ do som automotivo O grave Bate mais forte Com força e pressão Com força e pressão Sinta agora Triton, alto-falantes DJ Maicon DJ Maicon O DJ do som automotivo Em todo o Brasil E aí O DJ do som automotivo Triton, alto-falantes Triton, alto-falantes E aí Triton, alto-falantes Bate mais Bate mais O DJ do som automotivo DJ Maicon DJ Maicon O DJ do som automotivo Triton, alto-falantes Triton, alto-falantes Triton, alto-falantes Mais ignorante do que nunca Triton, alto-falantes 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 Com força e pressão Líder Maicon Triton, triton-falantes Triton, Triton Triton, triton-falantes Tchau, tchau Sinta agora Uma nova tecnologia em som automotivo Leja em Maicon Tritão Alto-falantes O DJ do som automotivo O DJ do som automotivo Tritão Alto-falantes Mais forte Não se engane O grave com força e pressão Tritão Alto-falantes O DJ do som automotivo DJ Maicon Tritão Alto-falantes A mais nova tendência do som automotivo O DJ do som automotivo O DJ do som automotivo Sinto agora Qualidade, qualidade Tritão, alto-valantes Aqui sim toca D.J. Michael Um dos melhores Com força e pressão Tritão, alto-valantes É uma pancada na orelha Ei, você já deve ter ouvido Falar D.J. Michael O D.J. do som Automotivo O som Mais forte do Brasil Vá demais Tritão Tritão, alto-valantes Aqui você sente a qualidade Tritão, alto-valantes O D.J. do som automotivo D.J. Michael D.J. Michael Um dos melhores sons do Brasil Tritão Alto-valantes Por onde passamos Bate mais D.J. Michael D.J. Michael Tritão 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 Alto-valantes Aqui o som bate E você dança Aqui o som bate E você dança E você dança E você dança E você dança E você dança